Olá, pessoal! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone. Começando mais um voo nessa área verde aqui do Rodoanel da cidade de Jequié. E aí eu já começo em destaque com essa represa, essa represa bacana que você já vai acompanhando comigo aqui no canal. Esse trecho é conhecido como Cavalcante. É isso aí. Aqui existiu, durante um bom tempo, existiu uma pista de motocross. Eu vou fazendo essa aproximação aqui e você vê. Olha só, rapaz, uma máquina aí dentro da represa. Olha só que imagem vamos compartilhando. Não sei se a máquina estava aí, a represa encheu, ou se ela entrou aí para fazer algum serviço. Mas enfim, vamos fazendo esse giro. Como eu falei aqui, existia uma pista de motocross nessa área aqui. Está desativada aí por um bom tempo. Mas é um local que já foi bastante movimentado. Principalmente quando era a época de prova do circuito baiano de motocross. Sempre isso aqui era muito movimentado. E aí você vai acompanhando comigo esse vídeo. Mais um voo aqui na região. Essa é mais uma área do Rodoanel que será restaurada. Por enquanto ainda tem bastante buraco aqui nessa área. Mas você que tem acompanhado os meus vídeos, já viu que está... Já foi começado, já foi dado início aí a obra de restauração desse Rodoanel aqui na cidade de Jequié. Aqui embaixo, pessoal, lá do direito aqui, está o Ser Livre. O Ser Livre é um centro de recuperação aqui de Jequié. E nós vamos fazendo esse giro aqui. E você acompanhando comigo essas imagens aéreas aqui do Ser Livre na cidade de Jequié. Já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal. Acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos. Se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, pessoal. Ou você que está assistindo aí pela primeira vez, de repente clicou aí no vídeo. Está gostando? Está legal? Já aproveita para se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações. Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Bacana? Lembrando que você pode nos seguir também pelo Instagram. É arroba ps.drone. E por aqui dá para observar como está esburacada essa área do Rodoanel aqui da cidade de Jequié. Mas, como eu havia dito, está passando por uma reforma. E estamos acompanhando aí as obras de restauração desse Rodoanel. Uma das obras mais esperadas aqui na região é a restauração desse Rodoanel. Que tem aí aproximadamente uns 10, 12 quilômetros. Mas que já faz muitos anos que não recebe assim uma restauração completa. Às vezes aquela operação tapa-buraco que acaba pouco tempo. Acaba danificando tudo outra vez. Mas agora, felizmente, está sendo feito aí um serviço de qualidade. Estive acompanhando, estou acompanhando essa obra. E certamente nos próximos dias estaremos postando mais vídeos aí dessa obra. Dei uma paradinha aqui para você observar mais uma represa. Olha só, pessoal. Essa é uma região que não chove muito, né? Jequié é conhecida como Cidade Sol. Mas ultimamente tem chovido bastante na região, né? Nos últimos meses, na verdade nos dois últimos anos, choveu bastante na região. E aí você vai observando essa represa bacana aqui na região. Ao fundo você já vê a cidade de Jequié. E vamos seguindo em frente por aqui. E compartilhando com vocês mais um show de imagem aqui no canal. Bacana, hein, pessoal? Essa visão da cidade aqui. Top demais, hein? Vamos seguindo em frente. Legal demais saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando os nossos voos. Um alô especial para a minha amiga Nalva Vilarino. Sempre comentando em nossos vídeos. Também a Eliette Sampaio. Top demais saber que vocês estão aí do outro lado curtindo os nossos voos. A minha amiga Cisimeira, lá do bairro do Cansansão, aqui na cidade de Jequié. A o Eliezer dos Santos, em Salvador, acompanhando os nossos vídeos. Também o Marcelo, lá em Salvador, sempre deixando seus comentários aí no vídeo. A o Netão, lá de Guarulho. O Netão que está com o canal agora no YouTube. O Netão Tu. É isso aí. Assim como o meu amigo Junei Passos, aqui de Jequié. Canal Junei Passos. Gilmar Lisboa. Canal Gilmar, Jequié Lisboa. O Bimbo, canal Andando Pela Cidade. Minha amiga Ed Iglesias, do canal Universo Feminino. Algumas das pessoas aqui de Jequié que tem canal no YouTube. E estão aí sempre nos apoiando aqui no canal, sempre deixando seu comentário. A nossa esquerda aqui é uma empresa do Grupo Jimacom. É uma empresa do ramo de concretagem que está instalada aqui no Rodoanel de Jequié. Aqui a nossa esquerda vai dar acesso aí a Vovó Camila. Isso para quem é da região que conhece aqui a cidade de Jequié. Vai dar acesso ao bairro da Vovó Camila. Consequentemente é o centro da cidade. Seguindo em frente aí é o Rodoanel, que vai dar acesso à Avenida César Borges. Uma área que eu fio bastante, a Maralina. E seguindo em frente vai chegar na BR-116. E aqui vamos fazer um rasante por aqui, pessoal. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Vamos fazer um rasante por essa área. Você vê esse círculo aqui. Aqui é o seguinte. Está sendo construído um novo residencial aqui na cidade de Jequié. Vamos chegar aqui. Deixa eu ver se dá para pegar esses letreiros aqui. Vamos aproximando um pouco mais aqui. Descer. Vamos tentar fazer um rasante aqui por essa área. É o canal PS.Drone. Voando baixo e levando para vocês imagens de alta qualidade. Top demais, hein, pessoal? Cidade de Jequié que está se desenvolvendo bastante. Tem crescido bastante. Tanto em extensão, quanto também na economia. E isso é muito bom. Eu tenho a honra de estar compartilhando esse momento de avanço da nossa cidade. A nossa querida Jequié. Vamos seguir em frente por aqui. Vamos fazer um rasante. Vamos estar voando baixinho. E compartilhando essas imagens bacanas para vocês. Aqui na frente tem essa construção aqui. Provavelmente o stand de vendas. Vamos estar chegando aqui bem próximo. Olha só. Vamos chegar. Tem algumas máquinas aqui. Estou fazendo esse voo no domingo, tá, pessoal? Por isso as obras estão paradas. Você vê aí as máquinas paradas. Provavelmente deve estar por aqui o vigilante. Vamos chegar aqui. Será que ele já viu o drone? Tem uma moto aqui. Uma moto parada aqui. Vamos descer aqui. Vamos voar bem baixinho aqui. Deixa eu ver se ele vai ver o drone. Bacana demais, né, pessoal? Olha só que imagem. Olha só que top esse take que vamos pegando daqui. Eu não estou aqui não, viu, pessoal? De repente você vê ele chegando aqui e vai falar assim, não. Val deve estar por aí. Não estou aqui. Vamos chegando baixinho. Acho que tem alguém ali, ó. Vamos aproximar um pouco aqui. Acho que tem alguém sentado ali. Tem sim. Olha só. Nem vi o drone ainda. Olha só, rapaz. Parece que o cara está dando uma cochilada, viu? A gente vai chegando aqui, entregando o cara. Deixa eu sair daqui para não arrumar uma confusão aí para o vigilante aqui da obra. Puxando aqui à direita, vamos dar uma curiada por aqui. Seguindo aqui, vamos observar os terrenos aqui desse novo residencial da cidade de Jequiel. Vamos seguindo em frente. Tem uns portes aqui. Tem que ficar esperto. Se tem porte, certamente tem fios. Vamos seguindo. Olha só. Tem sim. Tem fios aí embaixo. Mas aqui dá para passar tranquilo. Um alô especial ao meu amigo Evaldo Cardoso. Lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Sempre acompanhe nossos vídeos. Sempre deixando seus comentários. Também a Alci de Lafayette Coutinho. Estive em Lafayette Coutinho agora recente. E queria até fazer um voo lá, mas não foi possível. Mas em breve estarei voando mais uma vez nos céus de Lafayette Coutinho. Bacana, hein, gente? Vamos seguindo por aqui. Você vendo aí os terrenos. Aqui em cima tem um buraco, pessoal. Olha só. Você vê que é um local bastante íngreme. E aí você observando, tem esse buraco aqui em cima. Eu estava até conversando com um colega esses dias. Que também passa sempre por aqui. Passando no Rodanel. Ele falou, Val, tem um buraco lá em cima que lembra um vulcão. E aí você acha que isso aqui lembra um vulcão? Olhando para baixo aqui, vamos subindo. Para você ter uma noção de como é isso aqui. Olha só, pessoal. No meio do residencial aqui tem esse buraco. E aí vamos subindo aqui, fazendo esse giro. E você acompanhando essas imagens. Olha só, no mínimo estranho, né? Esse buracão aqui, essa cratera. Aqui no meio do nada. Vamos concluindo esse giro aqui. Eu vou abrir a imagem para você ter uma noção. Aqui tem uma visão geral. Aqui dessa área. Opa, o sinal acabou dando uma congelada para mim aqui. Agora sim, vamos girando mais um pouco aqui. Abrindo a imagem. E você, com essa geral. Aqui desse novo empreendimento aqui na cidade de GQE. E aí você vê, começamos o vídeo lá na frente, ali no centro da tela. Aí vamos, já encerrando por aqui. Você vê, percorremos todo esse percurso. E agora vamos sair por aqui, já para encerrar o nosso vídeo e retornar para o pouso. É isso aí, pessoal. Agradecendo a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Esse foi o nosso voo de hoje. Mais um voo aqui no Rodonel, bem próximo à cidade de GQE. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz e até o próximo voo. Tchau. A gente se fala. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho